Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo E se você for novo aqui no meu canal, não esquece de clicar aqui em baixo pra se inscrever e também E ativar o sininho pra receber notificações sempre que eu estiver postando vídeo novo Galera, hoje eu estou trazendo as partidas aqui de um time que eu estou usando na Copa Holiday, Copa Festiva Que nome escroto pra começar E eu estou usando esse time aí, o primeiro time que eu usei nessa Copa Estou trazendo pra vocês, vou mostrar um pouco da gameplay, falar um pouco de alguns confrontos, alguns matches Esse time eu montei com basicamente 3 pokémons, que são 3 pokémons muito poderosos que conseguem finalizar a partida inteira O Talonflame, acredito que vocês já conhecem, já devem ter visto vários vídeos ou já devem ter enfrentados Sabe que o ataque dele é opressor e ele ainda tem o Pássaro Bravo Eu estou usando ele no lead justamente porque se eu tiver uma situação muito ruim no lead Eu dou um Pássaro Bravo e saio Ou seja, porque como eu trocar eu vou limpar aquele debuff, então eu deixo ele dessa forma Estou usando a Frosty de Safe Switch e eu jogo ela de forma bem agressiva Quase sempre eu taco com ela de Safe Switch Pra ver o que eu vou puxar Até porque muitas vezes a Frosty com vontade de energia Ela vai dar dano em qualquer um, até nos counters dela Se ela acertar uma bola sombrinha no pokémon que resiste a gelo, por exemplo Então ela é muito poderosa por causa disso Então eu estou usando ela de Safe Switch Acredito que Frosty vocês também já devem conhecer aqui no canal Eu já fiz um bilhão de vídeos, é um pokémon que eu nobino bastante Saber não contar o ataque direitinho Sem MP, deixou essa porra com vontade de energia Ele vai levar a partida inteira E o que eu vou trazer talvez um pouco de diferente vai ser o Venossauro Shadow Que eu estou usando aí pra finalizar a partida E por que eu estou usando o Venossauro Shadow Porque ele sendo Shadow o ataque dele fica tão alto, tão alto Que ele mata tudo em dois ataques Dois carregados ele mata tudo, tudo Ah, mas não mata a Skarmora, mas aí também que é demais, né O pokémon resiste tudo Mas ele é muito opressor E tem muita fada também, a galera às vezes usa fada nesse meta Então eu uso ele de Venossauro pra ganhar da fada O Talon Frame também ganha da fada Então ele é muito forte e eu vou mostrar aí Vai ter partida que o Talon Frame arregaça, vai ter partida que o Frost arregaça Mas o Venossauro Shadow é o grande trunfo do time Eu estou trazendo dois sets aqui Espero que eu traga uns sets interessantes Eu vou explicar algumas plays em situações muito adversas Vamos lá, a Frost aí é um lead ok Mas você não pode brincar de Frost Quando você está com o Talon Frame, não pode brincar Tem que dar o ataque mesmo Não inventa, tem que shieldar E aí a parada é que você vai sair muito forte aí desse match A Frost é muito forte E aí eu passei um, ele botou o Bustagun e aí eu taquei o Venossauro E agora qual é a questão Se o Venossauro perder aqui Se o Venossauro perder Ele vai farmar de Frost E eu não quero que aconteça isso Então olha o que eu vou fazer Eu vou deixar ele dar mais um Pra eu ficar com pouquinha energia Porque se ele quiser farmar de Frost Ele vai farmar muito pouco E aí eu vou dar uma porrada que eu já vou matar ele nessa vida Por que eu não estou preocupado em virar o Switch? Porque eu também tenho uma Frost Então Frost contra Frost Eu vou ficar elas por elas E eu tenho muita energia no Talon Frame Ele shieldou aí, eu falei opa beleza E já estou levando o escudo Agora eu já volto já com ataque de chama e logo já vou dar um porradão nesse Obstagun e já vou sair bufadão Vamos ver como é que ele vai responder Porque quando ele vier agora Eu posso dar Brave Bird no que ele vier Então eu não preciso shieldar Então o que vier Eu vou dar Brave Bird Eu vou cobrar um escudo E eu vou ter minha Frost Contra a Frost dele com vantagem de escudos Vamos ver como é que ele vai responder Vamos ver, vamos ver Respondeu com Vigorote Eu dei um ataque de chamas aí Não sei se era o ideal Podia ter dado Brave Bird Mas tudo bem Vou dar um ataque de chamas Não deu muito dano não E agora eu vou botar a Frost E deixei guardado um ataque de chamas lá Por quê? Porque aquele ataque de chamas É um ataque de chamas que eu posso finalizar a Frost dele Venho aí contra o Vigorote Não preciso shieldar nada Porque a Frost vai dar um ataque só em mim Que é o Bola Sombria Então eu guardo o escudo pra ela E aí eu vou pro Farm Down E agora eu estou com vontade de energia E aí eu inventei um bait Que eu não sou de baitar Não tem o menor sentido inventar o bait Porque eu já tenho um ataque no Talon Frame Isso aí foi muito ruim Eu inventar um bait E ele não ter shieldado Isso foi muito ruim pela minha parte Porque cara Na verdade era só eu Ter dado Bola Sombria Depois eu mato ele E aí era uma lendária Frost De mastigada Tudo bem Dou avalanche aí Agora eu vou cobrar o escudo E agora eu não preciso mais me preocupar Com porcaria nenhuma Pode deixar ele me matar Era sem MP Não tem problema O meu Talon Frame Tem um carregado inteiro E ela está sem energia nenhuma Porque foi sem MP Dei um rápido Matei Vai vir o Vigorote E eu dou o Brave Bird E acabou Ele podia ter farmado Um pancada corporal No Vigorote Vai ficar um pouco ruim Então o meu erro Dei o Brave Bird De sacanagem Meu erro foi aquele bait Sem necessidade Talon Frame Peguei a Altara Como que eu jogo com a Altara Apesar do meu time inteiro Perder para a Altara Eu tomo o primeiro ataque da Altara E dou o Brave Bird Por que? A vida que a Altara fica Eu tomo o primeiro Porque aí eu aguento Não estou debufado E agora eu dou Brave A vida que a Altara fica É a vida que o Venossauro Consegue matar a Altara Ó Dou um Brave E eu vou tacar a Frost mesmo Se ele shieldar Não tem problema Eu taco o Frost Eu fico com uma taxa de energia De escudos Ele shieldou Não tem problema Eu vim de Frost Ele demorou para trocar E vem o Graveler Está uma situação ruim Está uma situação horrível Porque agora a Altara Está com muita vida Então o Venossauro Tem que dar 2 Para matar a Altara E como eu puxei um Pokémon Com um grande counter meu Fico um pouco bosta Porque eu tenho que ver Onde que eu vou farmar Esse Venossauro Dei uma avalanche O cara não shieldou E aí eu posso shieldar E dar farm down E agora é a Frost Com energia E torcer para arregaçar A partida inteira sozinha Vamos ver o que eu vou conseguir fazer Estou quase com 2 avalanches Ele tem um escudo ainda E aí veio com o Inglituff O que eu fiz? Eu vou dar um avalanche Para quê? Para eu poder Voltar o relógio E aí eu vou deixar Um avalanche guardado Para eu dar no Altara Quando ela vier E aí veio de Altara Vou dar o Brave O que agora não tem muita necessidade Porque a minha Frost Está com energia Ele não morreu E aí eu posso vir com a minha Frost E dar farm down Eu poderia ter vindo de Venossauro E ter dado farm down Na verdade E aí por que O que acontece? Eu vou dar aí o avalanche Infelizmente eu não posso trocar Eu poderia ter vindo de Venossauro E ter dado farm down Naquela Altara E seria muito bom Porque eu já daria um sludge E mataria essa Inglituff De uma vez só Então você viu Altara lead Não tem problema Depois a gente volta Guarda a energia na hora certa E acaba levando aí Porque a Frost Eu usei de uma forma da Frost Que eu fui muito opressora Nos escudos dele Então não tem problema Vigorote lead Nesse aí eu costumo Botar a Altara Frost Para ver o que eu vou puxar Dei uma porrada aí Tanto faz E vamos ver o que eu puxo Puxei um sablay Meio merda Mas dá para eu cobrar Bastante desse sablay aí E vamos ver como é que ele vai jogar Vou só de avalanche aí E... E aí é a situação Que eu vou xudar Apesar de saber Que ele vai sair com energia Porque eu quero tirar Os dois escudos dele Quero tirar os dois escudos Tem avalanche mesmo Para... Sei lá Dei logo um avalanche E aí agora É aquela situação meio bosta Porque ele vai me farmar, né Ih, caraca Minha luz para adicionar Falou luz Tudo bem E aí ele voltou De sablay Eu não vou xudar Esse jogo sujo Não tem porque Eu vou ter que deixar um escudo Para o Venossauro E vou dar um ataque de chamas E aí vamos ver o que vai acontecer Minha porrada matei Vamos ver como que ele vem Ele voltou com o Vigorote Eu não vou xudar isso aí E vou deixar o talon Eu vou deixar o escudo Com o Venossauro E aí vamos ver o que acontece Vem de Venossauro E o cara só quitou Viu o Venossauro Shadow Quitou Ele deve ter um pokémon muito fraco Com o Venossauro Shadow Não tava com vontade de escudo De energia Ele quitou Vamos lá Obstagum Como que eu faço? Eu tomo o primeiro E dou Brave na cara dele Parecido com o Altara Tomo e dou Brave E eu boto o Frost Porque a Frost não é tão ruim Contra o Obstagum Como tem gente que acha E aí nessa vida aí A Frost mata o Obstagum Em um avalanche Então não tem problema Então eu dou o Brave Vamos ver Se ele xudar Eu venho de Frost Dou 1 e mato Se ele não xudar Ele morreu Morreu E agora eu vou botar a Frost Vamos ver que ele tem Golbat Não tem problema Frost é muito counter E ele botou um Skarmory Com a Frost com muita vantagem de energia Esse é o match Pra quem domina Quem domina esse match Altara, Frost Contra Skarmory Sabe que você arregaça Na mágica vantagem de energia Então essa partida já acabou E nessa brincadeira Ele não xudou o primeiro Aí tá muito bom É só contar direitinho Dar os ataques no CMP Que a Frost farma mais energia Do que o Skarmory E ela vai ficar completamente opressora 2, 3, 4 Dei aí no 4 Porque se ele xudar Eu tenho mais um Eu dou seguido Antes dele dar mais um Dar um primeiro em mim Xudou Então toma o segundo Ah não Aí o que eu resolvi fazer Eu resolvi não dar na verdade Resolvi dar farm down Porque eu sabia Que ele não chegaria em mais um Então eu vou sair com 2 Avalanches E aí vai vir o Golbat Eu tenho 2 Um mata o Golbat Voltou com o Golbat agora É Eu não dei justamente por isso Porque eu sabia que dava Pra dar um farm down Não tinha necessidade Voltou o Golbat Toma um Toma o outro Acabou A Frost arregaçou Aquelas partidas que eu falei Se você sabe jogar com uma Frost Se sabe gerenciar muito bem Essa energia Você faz um regaço E aí de sacanagem Eu botei o Venossauro Só pro Venossauro Farmar o Skarmory Só de sacanagem Beleza Peguei Gravel Esse é o pior lead Desse time É o pior de todos Eu tenho que tacar Frost E ainda é horrível Porque o Gravel é muito counter da Frost Mas eu vou ter que jogar Com vantagem de escudos É a minha play Então eu não vou estudar Porcaria nenhuma aí Porque eu quero ter vantagem de escudos Só e ver se eu consigo fazer Um milagre no final da partida Se ele não tiver uma boa resposta Pro Venossauro Então eu não vou estudar E o Explosão de Rota Não me mata Então eu consigo chegar Em mais um aí E aí Ele não quis arriscar E acabou jogando a energia fora E eu levei um escudo de vantagem Não tá muito legal, né Porque eu vou vim de Venossauro E ainda assim Eu ainda tomo muito dano Pro Gumi de Pedra No Venossauro E o Venossauro Shadow Ele é muito frágil, né Mas vamos lá Então eu vou estudar aí, né Pode ser um Gumi O Gumi vai doer Ih, vamos estudar Não era Explosão de Rocha Eu também não sei se podia ser Gumi E aí eu não quero estudar mais um Então eu dei aí no CMP Do próximo explosão Pra... Eu não sei se era CMP Faltava um turno Pra sair com um pouquinho de energia, né E aí vamos ver A resposta era Altara Olha que bosta, mano Vou dar um Sludge Que tira metade da vida da Altara Como eu falei E vou tacar o Talonflame E vamos ver o que eu consigo fazer Nessa partida E aí Era Estão Fisk Mais um Counter Meu Deus do céu Tá horrível essa situação Nessa partida Ela foi Counter no Lead Counter no Switch Counter no Back E aí o que é a questão Eu vou Ver se eu consigo farmar Estão Fisk com o Venossauro Pra dar mais um Sludge na Altara O problema é Altara ainda tem escudo, né Então eu não quero ganhar Esse match aí Então deixa E escudo pro Venossauro Mas tá bem ruim Eu tenho que dar Farm Down aí Infelizmente Tem que gastar o escudo aí Nessa porcaria Senão Altara me farma No Dragon Breath E vamos Farm Down E aí Vamos lá ver Altara Eu vou dar o Planta Mortal Por quê? Porque o Planta Mortal Vai me facilitar Eu chegar no próximo Sludge Ele tem o escudo Escudou Vamos pro Sludge SMP Mas essa Altara Tinha um EV bom Acredito eu Ela ainda vai ficar viva Com o restinho de vida E aí a SMP A maioria das Altara Morreu em 12 Sludge Essa aí não morreu Se morresse aí Eu provavelmente Não sei Porque o Estão Fisk Saiu com carregado, né Não sei E aí ficou meio ruim Esse match Ficou bem complicado Não ganhei Mas você viu Por mais que eu tenha perdido Nos três matches No Lead, Switch e Closer Eu fui bem próximo até Beleza Obstagum Já falei pra vocês Como é que eu faço Eu deixo tomar um E vou mandar o Brave E o problema é dele Passou um Engoliu um Sinaná inteiro Vamos lá Agressivo Brave Bufou ainda Eu falei Nossa Se bufou Ele vai chutar isso Com certeza Me enganei Não chudou não E aí agora Eu venho com a Frost E aí era Graveller Nossa Que tragédia Mas é aquela play Que eu já falei pra vocês Sempre dar no turno certinho Não deixar passar Um Volt Switch E eu não vou chutar Não vou chutar Levar vantagem de escudo Pra mim Beleza Explosão de roda Poxa não me mata Travou Eu resolvi chutar Porque eu ia chegar Em mais um Arrisquei um pouco Pensei que o cara Podia dar um Gumi E eu joguei Uma forma um pouco Errada Nessa play Não sei Eu achei que ele ia dar Gumi Dessa vez Eu falei Vou chutar Porque eu chego Primeiro no próximo E não foi Foi explosão Ele nunca deu um Gumi E aí tá bom Livei os dois escudos E vou jogar assim mesmo Estou satisfeito E aí o Velocera Vai ter que dar um farm Bem agressivo Bem agressivo Deixa eu ver Se eu vou dar farmdown Ou se eu vou dar um ataque Porque o Gumi Vai doer né É tem que dar farmdown E aí respondeu com o Vigorote E agora o que eu vou fazer Eu vou deixar numa situação Que o Velocera Tenha dois ataques Um pra matar o Vigorote E um pra matar O Gravely Vocês vão ver O que eu vou fazer aí Vou farmar Estou quase em dois Aí eu botei o Talonflame Justamente pra dar uma porrada No rápido Ou pra ele já dar o carregado E jogar esse Talonflame No lixo Porque ele não tem mais play Nessa partida E agora falta muito Pra ele chegar na próxima pancada Muito não Então eu posso dar uma farmadinha Olha a minha vida Com essa farmada Olha o dano Que o Venossauro Shadow dá Olha o dano É super eficaz Não é E aí tem dois Veio grave Ele toma mais um É a opressão Do Venossauro Shadow Deixou com energia Porrada Porrada Arregaça tudo Bicho muito forte Vambora Peguei Frost no lead Já mostrei pra vocês Como é que eu jogo esse match Não pode dar mole O shield do avalanche Mas eu vou ficar muito bufado E ele respondeu com o Vigorote E eu taquei o Venossauro O que na verdade Eu não sei se eu concordo muito Com essa minha play Eu fiquei com isso na cabeça Porque na última partida Eu botei o Venossauro no Vigo Mas na verdade Que a Frost Seria um match Um pouco melhor aí E aí É ruim Porque tipo assim Se ele ganhar A Frost Farma esse Venossauro E aí eu vou dar O planta mortal Ele shieldou E aí eu já to satisfeito Com isso aí Foi CMP E agora eu vou vir de Frost Então tipo assim É aquela situação Porém Eu podia ter vindo de Frost Antes né Porque só toma tremor Beleza Eu vou vir de Frost Agora E aí Eu vou sair com vontade De energia Então o que significa Que ele não pode vir Com a Frost dele Na minha Frost Porque a minha Vai ter mais energia Que a dele Dei aí Antes de tomar o tremor Dá pra ter dado Mais um rápido Ou dois eu acho Mas tem problema Se ele vier com a Frost Se eu tenho vontade De energia de escudo ainda Ele veio com Frost Então tipo O problema é dele E aí Nisso eu falei Cara Eu vou shieldar o primeiro Sai com muita energia E aí Eu não dei insta E o espertinho Mete um obstagun Achou que eu ia dar Uma bola sombria E aí já acabou Essa brincadeira Posso shieldar isso aí Posso Sei lá Já acabou isso Eu posso vir de Talon Flame Tá resolvi shieldar Tô com muita energia Nessa Frost Esse match aí Também é um match Que eu já expliquei Como é que joga Dá pra ter dado Mais um rápido Acredito eu Mas sei lá Não quis arriscar Até dar um lag E aí ele shieldou Peguei Ainda no Talon Flame Isso aí Deixei energia Na minha Frost Ainda tem um escudo Ele não tem escudo Pra uma emergência Não preciso shieldar nada aí Só dar farm down O Talon Autono me mata Me deixa com um pouquinho de vida Mas aí vai vir a Frost Eu vou Ele trocou Trocou me snipando Mas não tem problema Eu vou chudar aí Porque o Obstagun tá morto E passou um encenar meu Então já dei aí O ataque de chamas Vai morrer a Frost E eu vou ter mais um Pra dar no Obstagun Bem tranquilinha Essa partida Minha Frost ainda com energia Regaço O Obstagun não tinha mais energia Porque eu tinha feito um switch Ah não Se bem que não Se bem que ele tinha Esquece Peguei Gravel Aquele lead horrível Eu tenho que tacar a Frost E tentar tirar escudo A Frost Perde? Perde Mas a Frost Perde menos Do que o Talon Flame Então eu prefiro Desgastar ele aqui Do que com o Talon Flame Beleza Explosão de rocha Eu não vou chudar É difícil de dar em insta E aí agora Eu tenho que tentar Gerenciar bem Pra tirar o escudo dele E eu cometi esse erro De ter dado bola sombria Que não faz o menor sentido Eu tinha que ter dado duas avalanches Eu não vou conseguir Dar duas avalanches Porque eu dei uma bola sombria E aí eu fui bem idiota De ter feito isso Não sei porque que eu joguei Dessa maneira Nenhuma partida eu joguei assim Todas eu dava avalanches Eu fiquei com medo De ele não chudar Porque a avalanche Realmente deixa ele vivo E agora tem que vir De Venossauro E ele respondeu com o Vigorote Isso aí vocês já viram né Vamos ver se eu vou chudar Esse agora Porque eu tô Senão eu vou acabar Levando o escudo pra casa né Beleza Botei o Talon Flame Deixei a energia do Do Lá guardada no Venom né E aí fui direto Com um ataque de chamas E eu não quero matar ele Por que que eu não quero matar ele Porque se eu matar ele Ele vai me farmar de grave Ele vai ser um massacre Então eu tirei um pouco de vida Pra poder farmar mais Porque se ele vier de grave Eu dou mais um ataque de chamas Eu vou tirar bastante de vida Então Deixei aí mano Não quero Se ele quiser Não vou gastar escudo Então Deixei Deixei ele levar Porque agora eu farmo mais De Venossauro E torcei pra ele não ter um Counter forte de Venossauro né E vamos ver o que que ele tem E aí Veio de grave Infelizmente eu perdi o CMP Ficou meio merda Não sabia que eu perdi o CMP Ele deu gume Tá Chudei E eu dei planta mortal Infelizmente no CMP Meio ruim isso Porque agora eu não to Farmando energia né E aí o que que ele tinha Altar Aí ficou horrível Tem que chudar Não teve como deixar O Venossauro levar a partida Se ele tinha grave E altar ainda Tipo dois super counters Então é muito ruim Beleza Peguei mais um grave Já viram Joguei de froses Tá talagando um pouco Mas nessa aí Eu acho que eu não vou cometer O erro do bola sombria Então se já viram Não chudo primeiro E vamos ver se consigo cobrar Dois escudos dele Com a avalanche Ele botou froses Froses no mim Eu falei ué Tá bom Então eu vou dar o bola sombria Já vou cobrar um escudo Tá ruim Tá ruim né Tá ruim Porque o grave Ela tá vivão E eu vou ter que vir De talonflame aí Pra levar essa froses Aí eu vou chudar Porque passou um E eu vou falar Cara vou deixar esse cara Jogar sem escudo aí mano Quer jogar Vai jogar sem escudo Vamos lá Dei bola sombria Já não zero o escudo E vamos ver se consigo Fazer mais milagres Com o Brave Bird Chudou E aí tem que vir De talonflame né E aí é ruim Porque a frose Tá com vontade de energia né mano Tá com vontade de energia Mas eu vou matar no peito Esse primeiro Porque eu vou deixar tudo Pro Venossauro Então sempre ele tem Uma BA louco né E aí vou matar logo a frose Senão ela ia me matar né E aí Venossauro Vamos ver se o Venossauro Leva a partida inteira Com essa vantagem de escudos Que eu tenho E aí era o Tarya Falei Nossa Vamos lá Vamos lá Nossa Isso aí Acho que eu vou perder Isso aí Tá muito ruim Porque eu não tô com vantagem De energia Só de escudo né Se eu tivesse de energia Seria bom Mais um time né Gravele ele Gravele é Altaria Fica muito ruim né Porque a Calta no Lead Calta no Close É bem ruim mesmo Bem ruim E aí ó Olha o dano que dá o Slut Tá vendo E aí eu acabei Cometendo um pouco de Mole Que eu tentei farmar Um pouco na Altaria O melhor seria Ter farmado no Gravele Tá ligado Não na Altaria Mas aí ficou ruim Mas vocês viram Que o Venossauro Ele mata a Altaria Ficou ruim É muito ruim Quando vem assim Tá ligado Super counter no Close Mas você viu Que ele conseguiu matar Aí eu peguei a Aerodactyl Que é horrível Pro Talonflame Falei Meu Deus O que eu vou fazer E também é counter da Frozen Traquei a Frozen E ele respondeu com Chesnaut Que tava com pedra também Esse aí é o Daniel Gaud Tá muito ruim Só que eu entendi Por que ele tirou o Chesnaut Porque o Chesnaut É um pouco pior Pro Talonflame Que toma super eficaz né E o Aerodactyl Arregaça o Talonflame Eu falei Meu Deus Como é que eu vou ganhar Essa partida Então eu tô fazendo Igual o que eu faço Com Gravel Só saindo com vantagem De escudo E ver se o Venossauro Arregaça a partida inteira E aí o que eu vou fazer agora Eu vou vir de Talonflame Porque o Talonflame Não tem play nessa partida O Talonflame Dá super eficaz Então o Talonflame Vai matar o Chesnaut E eu teoricamente Não preciso shootar Os ataques dele né Se bem que no Venossauro Também não Mas Vou matar no peito Por todos os ataques Os seus resistidos E aí infeliz E eu queria deixar Eu vou shieldar esse Porque já passou E eu vou deixar guardado Um ataque de chamas E um Brave Bird Pra uma possível Emergência E vou botar o Venossauro E vamos ver o que ele vai fazer Com uma vantagem de escudos né Beleza Vambora Aerodacto é bem frágil Olha a porrada que eu tô dando Ele tá bem tranquilo E aí ele fez um switch Pro próprio Venossauro dele E eu dei um sludge E Nessa partida Eu dei mole Eu tava comendo um lanche Nessa hora na live Então eu Me descuidei com a contagem Tipo assim Eu não precisava Ter dado o ataque Aí vocês vão entender Porque o meu Venossauro Consegue dar farm down No Venossauro dele Com essa vida Que ele tá agora Dá pra ter dado o farm down Eu não quis arriscar Porque eu sabia Que tava bem tranquilo A partida Dá pra ter dado o farm down Faltava mais um Dois festas E aí eu dava mais Dava um no Aerodacto E eu arregaço Mas olha quanto o Aerodacto toma Ele foi obrigado a dar o ataque Só que nessa vida O Aerodacto Shadow É bem frágil Já tá com um pouquinho a vida E aí eu vou dar um ataque de chamas Eu tinha o Brave também Podia ter dado o Brave E aí foi muito bom Ter deixado guardado esse ataque É mais uma partida Que o Venossauro também Arregaçou aí Jogou muito bem Deixando o escudo pra ele Vontade de energia E a gente fecha esses sets aí Vocês viram que é um time Muito legal de jogar Porque eu aprendo A jogar com partidas Completamente desfavoráveis É um time muito importante De você estudar Como jogar Sei que ele é ABA Pra muita coisa Mas vocês viram aí Partidas bem desfavoráveis Que eu consegui virar Sabendo gerenciar bem energia Gerenciar bem escudos Espero que vocês tenham Pegado essas dicas Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você não se inscreveu no meu canal Só clicar aqui embaixo E vão ter outros vídeos aqui Pra você assistir É isso galera Valeu Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima